E pra gente falar sobre o esgotamento, sobre o burnout, eu vou deixar aqui pra vocês algumas sugestões, são todas de leitura hoje, mas eu gostaria de lembrar que você não precisa ler tudo e todos ao mesmo tempo, tá? Direciona, lê a sinopse, vê se te interessa essa leitura nesse momento ou se você vai guardar ali nas referências pra quando você precisar ler, seja você profissional ou se você estiver lendo pra você mesmo. Pra quê? Pra que as leituras também não sejam um lugar de sobrecarregar. Ah, eu tenho que ler tudo, eu tenho que saber de tudo. Não, o que eu deixo aqui são sugestões dentro do tema e você vai ler se te interessar e o que te interessar. Tá? Então vou deixar aqui algumas sugestões, se você já tiver lido, deixa aqui nos comentários o que que você achou. Se você tiver alguma outra sugestão, coloca ali pra gente também, ok? Então vou colocar primeiro, mostrei pra vocês, né, no vídeo este autor, vou tentar falar o nome dele de novo, Bin Shuhan, não sei se é assim, enfim. Mas eu tenho aqui três livros pra sugerir a leitura pra vocês, são livros finos, pequenos, mas não são de leitura fácil. A gente tá falando aqui de filosofia, uma leitura um pouco mais densa, mas muito importante. Ah, Carol, mas eu não sei ler filosofia, sabe? É só você ler, aí você lê de novo, em algum momento você vai apreendendo aquela leitura e ela vai se tornando mais fácil pra você, ok? Então são três livros. Favor Fechar os Olhos em Busca de Um Outro Tempo, Sociedade Paliativa, a Dor de Hoje, e o que eu li um trecho pra vocês, que pra mim é o mais importante, assim, o que mais, mais importante no sentido de que o que mais mexeu comigo é Sociedade do Cansaço, tá? E essa outra referência aqui também é muito bacana, porque é um guia, e aqui diz que o texto é dirigido a afetados e afetadas, parentes, psiquiatras, consultores, clínicos gerais, médicos de empresas, terapeutas em clínicas de reabilitação, instrutores, gestores de RH, profissionais de saúde de empresa, enfim. Para todo mundo que esteja passando por isso, que tem alguém por perto que esteja passando pelo esgotamento, pelo burnout, ou se for você mesmo, porque a gente tem aqui um guia prático para pacientes familiares e profissionais de saúde. Como lidar com burnout e estresse ocupacional crônico. Então, tá aqui, opa, minha caneta, tá? Editora, vou deixar aqui embaixo pra vocês, os autores. Então, são essas minhas três sugestões de leitura. Três não, desculpa, são quatro. Quatro sugestões de leitura neste tema. Qualquer dúvida, precisando de qualquer outra informação, é só deixar aqui nos comentários que a gente segue a nossa conversa durante esses dias. Obrigada por estar aqui comigo. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho